Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pela. Por quê? A vida é dura? Pra que é mole? Então vamos pra cima dele, sim! Gente, voltando ao polêmico concurso PM Bahia 2017. Não só o PM Bahia 2017, como o PM Bahia 2012, como Polícia Civil 2018, Professor do Estado 2018, todos os concursos da Bahia que são mal elaborados, mal organizados pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, e eu acho que não é de conhecimento do governador todos esses erros que acontecem e prejudicam os candidatos que estudam, se empenham, se dedicam totalmente e no final acabam sofrendo essas injustiças. Gente, só mostrando pra vocês aí, eu tinha feito o primeiro vídeo, ó, eu coloquei lá concurso PM Bahia 2017. Sou habilitado, não sou palhaço, pensamos de ser enganados, parte 1, no dia 11 de junho de 2018. Só que vocês sabem que eu passei por um pequeno problema de saúde, né, pra não dizer grande, foram duas vezes hospitalizado, então passei mais de 10 dias em hospitais, aquela coisa toda. Tô me recuperando, mas tô com energia e com muito mais garra. Eu dou minha vida agora pra cumprir a minha palavra, que nós vamos brigar e vamos conseguir que mais candidatos habilitados sejam convocados, de uma maneira ou de outra. Mas, como eu disse a vocês, eu tenho certeza que o governador, quando parar pra nos ouvir, vai dar esse apoio. Gente, no dia 13 de junho de 2018, eu gravei a parte 2 ali, ó, eu gravei, mas nesse mesmo dia foi o que aconteceu. O meu problema, e aí não teve jeito de... eu acabei não publicando o vídeo. Esse vídeo, então, gente, eu vou publicar ele agora pra vocês, tenho certeza disso. Vocês vão ter a continuação, né, desse vídeo. Vocês vão ter agora a parte 2, porque eu tinha feito a parte 1 pra vocês. Como eu mostrei aqui, ó, concurso PM Bahia 2017, sou habilitado, não sou palhaço. Vou botar o link aí da parte 1, né, na descrição do vídeo, para que vocês possam assistir a parte 1. Quem não assistiu, né, 4.743 pessoas assistiram. Nós tivemos mais de 140 mil candidatos. Defeitos especiais, é, gente, mais uma vez ao gravar concurso PM Bahia 2017, acontece o problema e a bateria, pim! E olha que tava com 30% quando eu comecei a gravar, não sei como acabou, mas deixa pra lá. Gente, vamos continuar aqui falando, como eu disse aí, foram mais de 140 mil candidatos no concurso da PM Bahia 2017. É brincar com o sonho de muita gente, senhor governador. Não deixe os concursos na mão dessas pessoas irresponsáveis. Então eu vou fazer o resumo aqui, que vocês já sabem que o vídeo 2 tá pronto, desde o dia 13 de junho, então todo mundo que aguardava aí, se prepare pra saber de mais bombas, e ir com um novo movimento, tudo como vai funcionar, porque temos 3 meses pra eleição. Dia 6 de agosto, ó, daqui a um mês, né, hoje é 7 de julho já, já cheguei no 8 aí no Brasil. O que é que acontece? 6 de agosto, um ano dessa angústia que os candidatos vão passando. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar. Gente, gostaria também que vocês clicassem aí no Instagram, no Silvio Pena, ó, começassem a me acompanhar, ver minhas propostas, vídeos que eu vou colocar, eu, Capitão Alder, porque nós vamos brigar de frente mesmo. Que, se eles não publicarem a P2, vocês já sabem, né, sou pré-candidato a deputado federal, se eles não lançarem a P2, então eles que se cuidem. Gente, falando aqui, habilitados do concurso PM Bahia 2017. Qual seria o melhor nome? Injustiçados? É, injustiçados, prejudicados, desprezados, porque é um desprezo total, e eu vou provar. Desprezo dentro do Ministério Público, de pessoas de bom, de boa índole, de bom caráter, que estão tentando fazer alguma coisa, mas não podem, não podem, porque os governantes lá conseguem não deixar que eles façam a coisa certa. Então vocês vão saber a verdade, que eu vou dar nome por nome, dou a quem doer. Enganados? É, então estamos enganados. Enganados por quê? Ah, vou prorrogar o concurso, para que eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, gente, os habilitados a gente não sabe o nome. Manipulados? Não. Manipulados só o pessoal lá do movimento, né? Aqueles que deixaram ser manipulados. Não envolve o pessoal do interior, que coitados. Eles foram na onda de achar que a liderança era a capital, que só a liderança tinha o poder para falar, e aí foram nessa. Líder mesmo era o Caio César, que vocês vão ver no próximo vídeo, é quem vocês devem confiar. Gente, questão 19. Questão 19. Eu entrei lá, vou ter um vídeo sobre isso. Se preparem. Eu entrei lá, fiz tudo direitinho, entreguei a documentação, pareceres, até hoje nada. Questões anuladas e os pontos não atribuídos. Poxa, a pessoa conferiu através do seu cartão de resposta, viu que as questões anuladas, não recebeu os pontos, entrou em contato com o IPFC, com essa época e não deram resposta nenhuma. Essas pessoas estão tendo de gastar dinheiro para o advogado. Isso está errado. Isso está errado. Polêmica das cotas. Eles vão ter de meter na justiça. Nós vamos falar disso também. Isso é outro vídeo. Polêmica das cotas. Esse é um super vídeo. Não é? Ah, professor, você fica falando polêmica das cotas. Você é racista? Você é contra as cotas? Poxa, eu sou negro, nascido na liberdade. Para aí. Como é que eu posso ser racista? Poxa, fui criado ali, na Avenida Peixe, na Vitor Serra, terceira travessa. Depois eu fui para a Rua do Céu, final do Japão. Então para com isso. Agora, eu tenho um projeto para as cotas bem melhor. Em vez de só colocar cotas como coloca, ainda mais num concurso, que a maioria dos cotistas é que tomam as vagas, que são bem preparados. Não é isso. Tem de dar preparação. Mas isso a gente fala lá no dia também. Correção das redações? Não precisa nem falar, né? Isso é uma piada. Então isso aqui vai ser dois ou três vídeos. Um de cada vez. Melhor dizer, vai ser quatro vídeos. Vídeos curtos, para todo mundo entender e saber onde está enquadrado. Só um movimento. Assista o próximo vídeo. Vocês vão saber tudo sobre o movimento que fica com essa historinha de prorrogação do concurso. Mas vê um vídeo aí, onde eu vou estar desmascarando o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Ângelo Coronel, que fica com essa historinha de prorrogação do concurso. E eu vou provar que isso não existe. Não é ele que prorroga nada. Isso é automático. E a gente vai falar no futuro. Com vocação da T2, em 2019, em 2020, isso vai acontecer de qualquer jeito. Porque em todos os outros concursos eu ganhei isso. E vou provar. Assista o vídeo. Movimento Projustiça. É o novo movimento. Quer dizer, é o nosso movimento sendo resgatado. A camisa preta está voltando. Assistam a parte 2. Vocês vão entender tudo. E aí nós vamos batalhar e mostrar a ele que vocês são fortes. Gente, também vai ter vídeo sobre o caso 2012 da APM Bahia. Mostrando como o judiciário está sendo envolvido por esses manipuladores do governo do Estado. Então, para atrapalhar e não deixar a convocação das pessoas que foram injustiçadas naquelas seis questões de aço assinológico serem convocados. Então, pessoal, caso 2012, fique atento que vem aí uma bomba. Concurso Polícia Civil 2018. Teve fraude, confusão, mudaram a pontuação das questões no final. Isso não acontece. Você mudar a pontuação depois da prova, não existe isso. Então, muita coisa errada. Vocês fizeram o concurso da Polícia Civil 2018. Assista o próximo vídeo que vem depois aí. A parte 2, que eu gravei, 13 de junho. Entrem em contato que nós vamos brigar por isso. Então, nós temos dois anos para brigar aí. Então, vamos correr atrás da sua vaga. Não desista. E vou falar aqui também sobre o novo canal. Esse canal aqui nasceu, gente. Por quê? Esse canal agora ele vai ter... Eu coloco um vídeo ao PM Alagoas, falando sobre concursos. PM Pernambuco, PM Bahia, o que for. É CFO. Então, vem aí um vídeo meu falando sobre CFO PM Bahia 2018. Ah, estão falando aí que vai ter. Mentira. Não vai ter concurso para o CFO PM Bahia 2018. Não. Em hipótese alguma. Sem chance. Como eu garanti em 2016. Ah, mas um coronel. Ah, um capitão. Um major. Diz que vai ter. Não vai ter nada. Estão enrolando vocês. É jogada aí para cursinho, para aluno. Conseguir aluno. Não vai ter concurso. Estou dando minha palavra aqui. De igual a 2016, estou dando minha palavra. Não vai existir CFO. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Isso aqui é um vídeo falando sobre concursos editais, aulas, questões, dicas. Quem quer fazer CFO nível médio? Espírito Santo está aberto às inscrições. Até 24 de julho. Corra atrás. Gente, aí vai o canal. Quando publicar um vídeo assim, o outro já é lutando contra as injustiças. Que é esse que eu estou fazendo agora. É um vídeo lutando contra as injustiças. Então, a gente está batalhando sempre aqui sobre todas essas histórias aqui. E vai ter sempre também, respondendo, de vez em quando. Sempre não. Respondendo aos comentários. Eu vou começar agora aí nos comentários dos vídeos. Quando eu fizer o vídeo, eu entrar aqui. Concurso Põe Bahia. Sou habilitado, não sou palhaço. Eu aí vou procurar aqui, os comentários. E eu vou ler os comentários antes de gravar o próximo vídeo. Aqui tem o pessoal perguntando. Professor Juscelino Pena, se porventura tiver uma nova convocação para o TAF PM Bahia. E suponhamos que nesse TAF seja convocado mil candidatos. Quantos pontos será necessário para sermos convocados? Então, ele quer saber qual seria a pontuação da próxima lista, da T2. Essa lista tem uma confusão por causa da polêmica das cotas. Mas, em breve, eu vou estar divulgando essas duas listas. Aí vem, tem o pessoal aí falando, várias pessoas aí, ó. Sobre essa mesma coisa. Eduardo Santos botou aqui pra cima, Juscelino. Maria Mello. Professor, estamos aí. Caso 2012, PC Bahia 2018. O que está acontecendo? O que eu devo fazer em relação à polícia civil? Então, ó. O Caio até botou. Maria Mello, já perguntei nos três vídeos dele. E ele não responde. Então, há três semanas atrás. É porque realmente eu estava doente. Não pude estar dando esse apoio a vocês aí. Mas aí, ó. Já vou pegar isso aqui que eu percebi que realmente está acontecendo isso. Natan Santana. Sempre acreditei no senhor mestre. Alain Micael. A voz da verdade não se cala. Obrigado, professor. E assim por diante. Eu vou estar analisando cada comentário para estar dando essa força. Gente, não vamos desistir dessa luta. Não vou desistir. Vou brigar a cada dia. Vou começar a fazer o movimento acontecer. Assista o próximo vídeo que já vai aí. E tenho certeza que a nossa vitória está chegando. Mais uma vez, a vida é dura. Para quem é mole, insista, persista e não desista. Caveira!